Fala povo das trevas! Aqui é o Luiz do Mal trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez aqui vai ser um vídeo aí, né, que não é nenhuma série, não é nada relativo. É um vídeo aí de dicas, ou mais especificamente um glitch aqui, né, em Dark Souls 1. E esse glitch aqui, ele tá funcional tanto nas versões de Playstation 3, Xbox 360 e PC. Esse glitch, ele serve basicamente pra quê? Ele serve pra você obter almas e humanidade infinita, tá? Pra isso você vai precisar, no caso das almas, da alma de qualquer chefe que você derrotou. Eu tô aqui com a alma do Golem de Ferro, né, e tô com a alma da Firekeeper. Uma serve pra obter almas e outra aí serve pra obter humanidade. O glitch consiste no seguinte, né, então eu vou trocar o meu equipamento aqui. Pra fazer esse glitch você vai precisar necessariamente de tá com uma Great Sword. É muito difícil acertar o timing sem tá com uma Great Sword. E o glitch consiste basicamente no seguinte, você vai apertar o botão de ataque próximo a uma parede e assim que você apertar o botão de ataque, você vai ver o que vai acontecer aqui, né, ó. Ele bate na parede. O glitch tem que ser feito antes dele voltar pra animação normal. Então ele fez essa animação, bateu na parede, a espada vai ricochetear. E você tem que fazer o glitch antes dele voltar aí pra posição normal. Então, ó, eu tô com a alma aqui do Golem de Ferro. Eu vou apertar o botão de ataque. Aí eu aperto o botão de usar o item. O botão de entrar no menu. E vou usar uma Estus Flask. Se por algum acaso, na hora que eu apertar pra usar a Estus Flask, ele falar pra usar o item que você colocou ali no atalho, então o glitch funcionou, né. A gente clica aqui em Yes. Ele não vai consumir a alma do Golem, mas ele vai te dar as almas equivalentes aí à alma do Golem de Ferro, né, no meu caso. Serve com a alma de qualquer chefe isso daqui, tá. E tem muito canal falando aí que precisa de empunhar a espada com as duas mãos. Também não precisa. É uma questão de timing. Então eu vou fazer aqui, ó, mais devagar no controle, né, pra vocês verem. Eu aperto o R1. Assim que eu apertar o R1, antes dele voltar pra animação, eu teria que apertar três vezes o botão de usar o item, que no caso é o quadrado. Então vamos lá, ó. Um, dois, três. Aí eu aperto. É, ó, não executei a tempo, porque eu tenho que entrar no menu antes de aparecer a mensagem aqui, tá. Então eu não vou usar a alma. Vamos lá. Aperto R1, três vezes, aperto Start, entro no menu, e aí eu vou na minha Estus Flask e mando utilizá-la. E os itens, né, XX. Aí ele vai perguntar, usar a alma do golem de ferro, no meu caso? Sim. Aí vocês vão ver que a alma não vai ser utilizada, no entanto, ali embaixo, né, se você reparar, a contagem, né, de souls que você obteve aí permanece. Tá, então é bem simples executar esse glitch. Ó, vou fazer mais uma vez. Tá, você fazendo isso dá pra obter uma quantidade de almas aí muito, mas muito grande. Né, dependendo da alma que você pegar aí pra utilizar, né, você obteve uma quantidade muito grande. A questão é o seguinte, tem que ser alguma alma, se você pegar, por exemplo, aqui no inventário, Ah, ah, do mal, mas eu tô cheio dessas almas aqui, alma de guerreiro, arma de cavaleiro orgulhoso, né, alma de bravo guerreiro, posso usar uma dessas? Né, se você clicar pra usar qualquer uma dessas, não vai dar certo, porque tem que ser um item que na hora que você clique pra utilizar, ó, Vou usar uma alma aqui, né, de cavaleiro orgulhoso. Usar item. Ele não aparece nenhuma mensagem de confirmação se você quer usar ou não esse item, tá? Então precisa ser um item que apareça uma mensagem se você quer ou não utilizá-lo. Né, tanto, ó, se a gente usar a alma da Firekeeper, vamos fazer o glitch aqui com a alma da Firekeeper. Entra no menu, usa Estus Flask, e aí ele vai perguntar, ó, usar a alma da Firekeeper? Sim, aí você vai ver, ó, a alma da Firekeeper deu o quê? Deu humanidade pra gente ali em cima. Tá, então o glitch é bem simplesinho, eu aperto R1, antes da animação terminar, você vai apertar três vezes o quadrado. Antes de aparecer mensagem de utilizar qualquer coisa, você vai apertar Start e vai abrir a opção do menu. Você entrando no menu, pega lá, né, sua Estus Flask, dá um X pra usar, X pra confirmar. Quando você voltar pra tela, ele vai justamente dar a mensagem, né, usar a alma da Firekeeper, usar a alma de tal boss. Aí você confirma que é só sucesso, né? Então, vamos lá, ó, dá pra fazer isso aqui diversas vezes, dá pra obter uma quantidade ilimitada aí de almas, né? Quem já jogou Dark Souls sabe, de vez em quando aí, né, é necessário upar mais alguns níveis, né? Então fazer um grinding aí, né, pra obter as quantidades necessárias dos itens. E isso aqui pode ajudar, né, você que tem aí mais dificuldade a conseguir superar o desafio que é... E o nosso Aestus Flask, se você estiver perto de uma fogueira, como é o que eu tô aqui, né, Tô perto de uma fogueira, você pode descansar na fogueira, ele vai repor suas Aestus Flask e você começa de novo, tá? Só toma cuidado pra não fazer o seguinte, bater, apertar três vezes aqui e confirmar antes de entrar no menu, senão aí o item que você colocar ali vai ser gasto, tá? Então você tem que entrar no menu antes que apareça a mensagem. Ó, um, dois, três, entrou, e agora sim, tá? Bem facinho esse glitch, né, bem útil aí em muitos casos, né, e eu espero que esse vídeo ajude vocês aí, né, que estão com um pouco de dificuldade em Dark Souls, né, ou você que só tem curiosidade de testar mesmo pra ver se funciona, tá? Só a questão de informação, eu tô fazendo isso aqui em setembro de 2017, ou seja, isso é um glitch que não foi... Não teve nenhum patch aí pra corrigir, né, que a gente sabe que no início Dark Souls tinha vários glitches aí pra duplicar coisas e tal, e foram sendo tirados aí ao longo do tempo, porém esse glitch aqui permanece, tá? Então você pode fazer isso e obter aí almas infinitas, né, e humanidade infinita, que são duas coisas aí extremamente importantes quando você joga Dark Souls. Então é isso aí, se você curtiu, tá? Se cai um like, se não curtiu, dane-se, não tô nem aí pra você, né, e se você é inscrito trevoso, já sabe, né, compartilha, você já compartilhou esse vídeo aí com seus amigos, não preciso nem dizer nada, mano, inscrito trevoso já compartilha direto sem nem assistir o vídeo, né, Mas é isso aí, valeu, falou! Ah, e inscreva-se, né, se você ainda não for inscrito, pô, tá esperando o quê?